Fala galera, tudo bem com vocês aí? Fala galera, tudo bem com vocês? Os caras já roubam mesmo o bordão, já nem espero roubar, já deixo falar logo de uma vez. Galerinha, vídeozinho aí já tem um tempinho que a gente não grava vídeo voando, né? Então hoje, bora voar. Fala galera, tudo bem com vocês? Até de longe, os caras roubam mesmo o bordão. Fala galera, é o seguinte, hoje voozinho de Inva do JP. Primeiro voozinho de Inva dele, na verdade é o voozinho de adaptação, antes de ele começar o curso de Inva de fato. E vou aproveitar e mostrar para vocês, como ele já está voando, já tem um tempinho e tal, não poderia até passar e pular algumas partes da adaptação. Aproveitar então para fazer a adaptação e gravar o vídeozinho para vocês. Então, o JP está aqui ó, checando o Lima Alfa Lima. Fala galera! E eu estou me afastando aqui do Lima Alfa Lima e do JP, galera, porque é o seguinte, voozinho de Inva é o voo que a gente ensina os instrutores a ensinar para os alunos, né? Então, é aquele tipo de voo aí que a gente pega pesado aí, a gente simula várias panes, simula vários erros que os alunos costumam ter. Então, eu estou aqui longe para ele não ver, né? Então, eu vou esquecer o próprio baixado, vou errar a checklist, vou errar na decolagem, vou errar no pouso, ele que vai estar fazendo, eu vou estar como se fosse o aluno dele, simulando como se fosse o primeiro voo do aluno dele, como se estivesse ensinando o básico para o aluno dele. Então, vou errar várias coisas de propósito para ver se corrigir, para perceber, né? Para o instrutor, futuro instrutor, perceber quais são os principais erros dos alunos, como corrigir e como ficar atento a isso. Então, durante o voo, vou pegar várias pecinhas nele, vou, como eu disse, dar uma exagerada aí para ficar mais legal no vídeo, vocês vão junto com a gente. Então, por enquanto, está descontraído aí, todo mundo mandando aí o Fala Galera, todo mundo zoando, vou deixar ele mandar o Fala Galera também, dar uma roubadinha no bordão também, mas aí no voo a gente vai ver o bicho pegar. Bora então? E aí, gente? Estavam com saudade de mim? Ô, louco! Não, você não vai... O quê? Não, fala galera, não vou falar, porque já cortaram, eu estou com dó de ser, cara. Já cortaram... Então, não vai ter Fala Galera do De Paula, capa de... Não, hoje não. Hoje não, hoje eu não estou bem. Mentira. Fala Galera, tudo bem com vocês? Então, galera, voozinho de instrutor, ele vai simulando o instrutor, então ele vai na direita, como se eu fosse o instrutor, e eu vou na esquerda, como se eu fosse o aluno, né? Como se eu fosse o manicaca. E de fato, aí, cara, eu quero que, que nem a gente fez o briefing lá, a gente mostrou, mostrei toda a postilha, todo o manual do curso do instrutor de voo. Pra quem não sabe, existem os manuais de curso, até vou deixar o link aqui embaixo, os manuais do curso de piloto privado, piloto comercial, e instrutor de voo. Desde que já fizemos o repasso lá do... O briefing do instrutor de voo, e aquelas manobrinhas e tal, bem cegadinho. Então, ele vai na direita com o instrutor, me ensinando, como se fosse o meu primeiro, o segundo, como se fosse o aluno aí iniciando no PP. Esse lado aqui parece que é mais apertado, cara. Então, beleza, primeira aula de PP, tô chegando no aeroclube agora, hoje é o primeiro voo. Certo. Digamos que a gente acabou de fazer aí o Ground School da aeronave, eu já tô familiarizado com o sistema da aeronave. E que você, que a gente já tenha feito o briefing lá em cima, do que a gente vai fazer. Isso, já fizemos o briefing das manobras, já fizemos o briefing do voo. Agora, cara, faz tantos anos que eu fiz o primeiro voo... Você já não lembra? Que eu não lembro se é o aluno que aciona, ou se é o instrutor que aciona o primeiro. Se bem que o meu primeiro voo, gente, foi no Paulistinha. Então, isso em 1900 e Guaraná com rolo. O cara não parece, mas é velho, viu, Guaraná? Na verdade, então, comandante, a gente passa pro aluno o que que é feito, mas como é o primeiro voo do aluno, você pode ir fazendo e falando o que você tá fazendo. E explicando pra ele o que que vai fazer. Se quiser deixar o checklist comigo, em teoria você já tem mais familiarização, então eu vou falando dos itens do checklist, você vai fazendo ou mostrando pra mim pra eu me familiarizar com o cockpit. Certo, então, Daniel, é o seguinte, primeiro, antes da gente acionar, a gente precisa solicitar a cópia pro controle de voo, certo? Bom, eu já ia acionar sem pedir a cópia pra ver se tava esperto. É, exatamente, não vamos fazer isso. Até porque ninguém quer uma multa aqui. Pessoal, Jundiaí, boa tarde. Papa Romeo Lima, Alfa Lima? Lima, Alfa Lima. Lima, Alfa Lima notificou sobre voo de Itu. Tá pronto o cópia e acionamento, certo? Pronto as condições, primeiro, quando. Agora tem set for clearance, né? Lima, Alfa Lima, Jundiaí está operando na 3.6, que é legal no 0.1.9. Dentro 3.6, 0.5, temperatura 2.5, hora 7.4, 8. Pronto para a cópia? Afirmativo, ciente das condições, decola da pista 3.6, ciente do ajuste no 0.1.9. Tá pronto o cópia, Lima, Alfa Lima. Lima, Alfa Lima está autorizado, saída visual, Jundiaí, Jundiaí. Após partida da 3.6, rumo do portão Japi. No portão Japi, mantém a altitude dos corredores visuais e a frequência de coordenação, transponder 2.000. Tá autorizado, Jundiaí, Jundiaí, decola da pista 3.6, curva à esquerda proa do portão Japi. Restrito as altitudes dos corredores, acionado 2.000 no transponder, ou Lima, Alfa Lima. Está correto, autorizado acionar, chamar para o táxi, Lima, Alfa Lima. Autorizado acionar, chamar para o táxi, Lima, Alfa Lima. Autorizado acionar, chamar para o táxi, Lima, Alfa Lima. Pressão do óleo, pressão do óleo, pressão do óleo, vai ligar o alternador. Vai ligar o alternador, vai ligar aqui, ó. Vai sumir a luzinha, ele vai ligar aqui, ó. Certo? Certo. Após partida, vamos, treinando o ônibus, tá? Master on. Agora a gente consegue se... Agora a gente se fala melhor, até porque, né, o barulho aí... Agora aquela coisa, cara, pressão do óleo, tem que acusar de imediato. Então eu espero o cara ver o check list. Tá, tá. Já fala para ele que vai ter que ir a pressão do óleo antes do... Tem que chegar no próximo jeito, deixa que você... Vai ficar moscando aqui a pressão do óleo não acusar, já morreu o motor. É, certo. Então já fala para ele antes do acionamento que vai ter que ficar de olho aqui na... Maravilha. Entendeu? O Lima, Alfa Lima, na escuta? Na escuta, Lima, Alfa Lima. Lima, Alfa Lima, já está pronto o táxi? Afirmativo, pronto o táxi, o Lima. Sim. O Chamei, eu estou indo no Noite 75 para o cruzamento, bem provável que seja pela... Pela Rápido, ok? Tá, afirmativo, então. Vai chamar para o cruzamento, Lima, Alfa Lima. Torre Jundiaí, boa tarde, o Papa Romeu Lima, Alfa Lima, na posição do esperador do clube para o cruzamento. Eu sei o cruzamento pela Rápida, no solo 1-2-1-6-5 após. Cruzamento pela Rápida, no solo 1-2-1-6-5 após. Pode ir cantando o próximo, Chamei. Então, cara, isso aí, se acontecer com o aluno de primeira, você não faz não, tá, cara? Isso aí a gente pode agilizar aqui, para conselhar, mas com o aluno você não... Não, não faz. Então, controles de voo, livres e correspondentes. Que é aqui, ó. Espera para o DJ passar. Sim. Solo Jundiaí, o Papa Romeu Lima, Alfa Lima, livrana rápida, visual com a aeronave do DJ taxiana, que é a volta. Assim que a aeronave do DJ cruzar, prossegue no táxi até o ponto de espera da 3-1-6-5, quando pronto, o chamei atua. 1-1-0-7-5, Lima, Alfa Lima. Afirmativo, vai seguir na retaguarda do mesmo, até o ponto de espera da 3-1-5, Lima, Alfa Lima, lá, quando pronto, vai chamar o 1-1-8-7-5. Certo. Compensador, take off. Sim. Off. Altímetro. Ajuste, QNH ou elevação. É isso. 1-0-1-9, que foi o que ele pagou pra nós lá. E elevação? 2.500 pés. Ok. Pra poder checar aí, pra ver se ele não tá com nenhuma pane. Velocímetro zero. Velocímetro zero. E essa pane de motor aí? É. Velocímetro zero, capa do pitô. Da cabine. Correto. Horizonte artificial. Tem que ajustar, coloca ele ali no... Na altura dos seus olhos aí. Boa. Ok. Giro direcional. O giro direcional. A gente vai ajustar ele com a pista, mas pode pegar a posição da pússola aí. A gente confirma lá. Ok. Pro azul. Liquidômetro. Liquidômetro. Marcando 4040. É, mas a gente não confia muito nele, por isso que a gente precisa medir. Já tá marcando full, né? Full, full, é. 4040. Temperatura e pressão. Temperatura e pressão na faixa verde. Só que você esqueceu de um item aí, comandante. O quê? Do flap. Você não pulou o flap aí? Porra. Hã? Tá esperto pra caramba, hein? Oh, legal. Galera, eu tentei, né? Falei no começo que ia dar uma pane de papo aí pra você. Ah, é? Olha só, velho. Então, galera, ó, tentei e o cara tá esperto aqui. Como instrutor, cara, tem que tá esperto. Principalmente em situações como essas, que o cara pediu pra gente agilizar. Que não é esperto, cara? Se fosse o primeiro voo do aluno, não agiliza, cara. Ali tinha espaço, por uma vez lá pra passar e tá negativo. Tá sem condições disso. Entendeu? Porque, senão, cara, eu como aluno poderia passar muito bem isso aqui, cara. Fazer check list, principalmente como aluno, que esquece, não existe. Tá, e eu vou falar, galera, que isso é verdade, porque já aconteceu comigo. Entendeu? Então, isso aí não se faz, tá? Check list, chegando com avião, não se faz. Porque ou você tá prestando atenção no movimento do avião, ou no check list. Ainda mais aqui, que a gente tinha uma aeronave, que tava na nossa frente. A gente ficava prestando atenção no que tá acontecendo aqui, esqueceu o que tá acontecendo lá fora. E eu tô enfiando a mão aqui, mas não é pra... Então, até, eu ia de qualquer jeito pular alguns itens no check list, inclusive o flap. Sim. Mas o cara pegou, tá esperto aí. Então, bora, como é dele, tá indo ao ponto de espera da 36. Vamos fazer o check. Vamos dar uma deslizadinha aí. Certo. Vamos fazer o check de motor aqui. Vamos fazer o check de motor. Então, perifício de decolagem. Quer fazer, Camila? Certo. A gente vai indicador de vento, a gente ajusta o manche. Púlsula e giro a gente verifica. Transponder em out. Farol de pouso ligado. Potência 2 e 200. 2 e 200. Do mínimo 2 e 200. Isso. Instrumentos do motor na faixa verde, que é a potência e a temperatura e a pressão do óleo. Decola com 70. Ok. Falha do motor antes de 70, a gente aborta a decolagem. Então, a gente recolhe toda a potência, tira toda a potência, pisa no freio e o flap up. Certo? Falha do motor após decolagem, após 70, vai pousar em frente. Decolou. Não começou, não ganhou e teve a pane, pousa em frente. Independente se tem pista ou não, vai procurar um lugar para pousar em frente. Limitada a 45 graus de curva com os pedais, que é para não estolar de asa aí. Ok. Falha do motor após 500 pés, vai avaliar o retorno se dá para voltar para a pista ou se vai procurar um outro campo para pousar. Após dar nossa decolagem aqui, o procedimento é curva à esquerda no pro do Portão Japi. Tá, só me explica porque que é 2 e 200 e não é 2 e 400. Boa pergunta. Boa pergunta, se eu não te perguntar isso. É, então, eu não vou saber o que é. Esse avião aqui é o Limão Palima e alguns aviões da Aeroclube, são aqueles modelos de hélice, não sei se é o Sensei Nick. São dois modelos que a gente tem, que é a ponta da hélice é quadrada. Certo, certo. É uma hélice que ela tem mais tração, então é uma hélice, por exemplo, esse avião é uma aerobate. Ele tem um pouco mais de tração, então com 2 e 200 equivale aos 2 e 400. Ah, os 2 e 400 da outra. Então, no mínimo, 2 e 200. Certo. Então, se a gente estiver acima de 2 e 200, beleza, mas abaixo de 2 e 200, tem que bater no mínimo 2 e 200. Ah, maravilha. É, eu tô vendo que tem até um papelzinho aqui em cima. Certo. Porque o que que acontecia? O cara ficava esperando 2 e 400, mas com essa hélice até a embalar, ela não tá com toda a tração, mas ainda não embalou. Então ela não tá com toda a RPM comigo. De 2 e 400. Aí o aluno achava que não tava... Que não dava e ela queria abortar. Entendeu? Maravilha. Caso de pano em real, nesse caso... Nesse caso tá comigo. Tá com você. Cara, até pra fechar essa janela aqui, véi, desse lado é um aperto. Quando o cara vai voar na direita, galera, é um... É um parto isso aqui, cara. Você tá tudo acostumado ao contrário. É muito louco, mas vamos lá. Toi, Jundiaí, o Papa Romeo Lima, Alfa Lima, no ponto de espera da pista 36, pronto. Autorizado a linha decola da 36, o Lima, Alfa Lima. Farol ligado. Seletor em ambos. Seletor aberta, mistura rica, ar quente fechado. Farol de pouso ligado. Magnetos em ambos. Master on. Primer travado. Flap 10. Transponder em out. Minha mão tá querendo puxar a manete aqui, ó. Ah, normal, cara. Até se você se acostumar, a manete direita é normal. Posso de manete, tá travado. Flap 10, transponder out. Autorizado a linha decola. Outra coisa importante, você falou falando também na decolagem, principalmente quando você vai decolar o avião, que é o caso aqui, colocar o calcário no chão, tá? Ah, tá. Para evitar de frear o avião. Sim, de se assustar alguma coisa. De se assustar até por movimento e tal, às vezes ele quer se apoiar para enxergar alguma coisa. Aham. Olha, olha a checada do seu magnético ali, comando. Tá na esquerda. Não, tá em ambos. Não, tá em ambos. Então, eu ia fazer se abortar a decolagem, só não fazer porque tem um outro aeronave lá no ponto de espera, tá? Certo. Principalmente na direita aí, coloca a mão e vê se tá de fato no da... Ah, tá. Tá, você vai ver que nos seus voos de invas aí vão desligar muito magnético com você, tá? Certo. Maravilha. Fui pego na primeira pegadinha, tá vendo? Ok. Instrumentos, tá na faixa verde. Na faixa verde. Faixa verde. Dois e... Dois e trezentos. Dois e trezentos. Tá acima daqueles dois e duzentos. Isso. Atingido. O defasado aí do contador acento. Pode rodar. Pode rodar. Oi, gente. Oi, boa tarde. Papa Romeu. Cerra aqui no November. No ponto de espera da... Tira o pedal aí, comandante. Pronto para decolagem. Nice man. Nice man. Cara, é muito esquisito se eu olhar o velocímetro daqui, ó. 75. Quase 80. Então, como é? Me ensina aí a fazer uma subida, cara. Fazer um voo de... Certo. Voo de ascensão. Aí eu te pergunto o seguinte, Daniel. O aluno, ele... Você induz ele já para saber se ele está com a manobra briefada em casa, se ele estudou pela curtindo alguma coisa ou não? No briefing. No briefing. No briefing. Tá, eu posso já pedir para ele fazer a subida. Pode já pedir para fazer. Tá, então eu vou pedir para você, Daniel, fazer a subida e se você estiver fazendo alguma coisa errada, eu vou te ir corrigindo aí, tá? Então, brifa para mim, Daniel, qual que é a sequência do voo ascendente. Então, primeiro a atitude da aeronave. Então, eu vou trazer a atitude de 70 a nós, com o nariz um pouco acima da linha do horizonte. Então, ok. Potência, 2 de 400. Certo. Ele tem ali agora. Isso. Esse é o necessário compensador para curtir tendências da aeronave. Certo. Então, se você soltar a mão agora aí, o que acontece? Acravado no 70 não. E aí, está subindo? Está subindo. É um pouquinho, mas está. Isso. Um pouquinho mais de compensador, maravilha. O compensador tenta para 75. É porque ele tem aquela tendência de dar aquela fundadinha e depois voltar a subir, né? Aí, vai nivelar com 4 mil, tá? 4 mil, tá bom. Isso. Só que mantém a proa ou isso? O cara está esperto, galera. O cara está esperto. Estou atirando aqui com o pedal, o cara está esperto. Então, quando é isso aí, cara. Você brifou para o cara, ele já brifou a manobra com você no briefing. Lá no briefing, certo. Aqui no avião a gente executa, cara. Aqui é o que eu costumo falar, pessoal. No avião é muito difícil de aprender as coisas. Se eu aprendi a fazer a manobra, lá no solo. Lá no solo, exatamente. Se tem alguma dúvida, tia, está dúvida no solo. Aqui no avião vem executar para ver se o que você aprendeu, se você absorveu, né? Aí vão surgir outras dúvidas que é normal, vão surgir problemas, erros que a gente vai corrigir durante o voo ou se você sabe depois durante o debriefing. Certo. Está contigo aí, comando. Está comido? Tem os 4 mil aí. Ah, eu passei, né? Não, para cá, isso. Eduardo, um pouquinho. Eduardo, um pouquinho? Isso. Vai tu nessa cidade aqui? Oi? Tu nessa cidade aqui. Nessa cidade aqui, ó. Então, pega só a prova mais aqui, ó. Não, mas eu vou ficar à direita do corredor, pô. É, não tem problema. É para manter a separação. Não, eu vou ficar à esquerda do corredor. Eu quero ficar um pouco mais à direita do corredor. Não, à direita do corredor. Só para a direita do corredor. Vou trazer aqui para 4 mil pés de novo, então. Eu quase vejo que você estava esperto aí na perda de altitude. Sim. Então, beleza. Enquanto você estava falando, eu tentei compensar ele aí, professor. Eu tentei compensar. Então, é isso, cara. Com o aluno, por exemplo, quando você deixa o aluno, cara, o tempo todo. Só checando. Talvez você está na altitude certa, você está perdendo altitude. Às vezes, eu não vou perdendo aí bem pouquinho. Quando você vê que ela já perdeu 10 mil pés, você percebeu. É. Então, eu sempre passo checando, evitando, tá, de... Perder muita coisa. Perder muita coisa. E fazer com que o aluno preste atenção no que ele está fazendo, né? Exatamente. Principalmente no começo, tá, o aluno tem que prestar atenção em pilotar o avião. Sim. Em fazer as manobras, em seguir o que a gente tem lá no livro da possibilidade de manobras. A gente já está preocupado, claro, que é importante o aluno saber o que está acontecendo. Mas ainda não é elementar, não é essencial que ele faça separação com outros tráfegos, que ele faça fonia logo no primeiro voo. Isso tudo, o instrutor está para ajudar. Então, isso tudo é responsabilidade do instrutor. O instrutor está lá para fazer. Então, não é elementar, não é essencial que o aluno faça, por exemplo, uma coordenação de separação, para manter a separação, porque o cara está aprendendo. Então, é muito importante que ele se foque em pilotar o avião. E isso tudo, galera, aprende-se com o tempo, fazer essa coordenação, com a vivência. Quanto mais tempo de cabine, quanto mais tempo de voo você tiver, mais você vai pegar isso. Essas coisas vão começar a se tornar mais intuitivas. Mas é normal de pegar o cara no primeiro voo, já preocupado porque não conseguiu fazer fonia, porque não conseguiu manter, fazer separação, porque não sabe onde está, acabou se perdendo aqui e tal. Normal, galera, e se acontecer isso, eu sei. Se acontecer isso com vocês, não se desesperem, tá, galera? É normal, nos primeiros voos, o instrutor está aí para isso, para fazer essa separação. Uma coisa, cara, estou vendo que você está corrigindo aí as tendências que eu estou tendo aqui. Isso. É importante, então, você pode deixar o aluno até um certo ponto, errar, fazer alguma coisa errada, ou se você corrigir, você mostrar para ele que você está corrigindo. Ah, tá. Entendeu? Então, aqui, ó, sua prova está um pouquinho para a esquerda, o avião está inclinado, um pouquinho para a direita, está meio fora, entendeu? Para ele perceber e talvez ele mesmo se corrigir. Entendeu? Corrigir a asa. Então, antes de você corrigir, você fala para ele para ver se ele mesmo consegue perceber e corrigir. Certo. Se ele mesmo conseguir corrigir, perceber e corrigir, beleza. Se ele não conseguir, aí você, aí você entra, entendeu? Tá. Esse percurso nosso aqui entre o Portão Japão, o Portão Japão não, a decolagem e até a área de manobras ali, qual é o tipo de coisa que eu poderia passar para o aluno? Vou reto horizontal, mudança de atitude, BMC, depende da fase. Depende da fase do treinamento, mas numa primeira aula. Vou tirar mais análises que a gente tem. Tá fazendo aqui. Tá. Vou reto horizontal, um pouquinho das tendências do avião, então o que eu gosto de fazer bastante, eu faço até nos voos de incentivo, demonstrar para o aluno que o que manda na velocidade é a atitude do avião. Certo. Então aqui, eu estou com quase 89, se eu trouxer o nariz do avião, eu venho com a velocidade. Exatamente. Se eu ceder o nariz do avião, eu ganho velocidade. Serve para quê? Ele vai perceber, o aluno vai ver isso quando chegar no voo de coordenação atitude potência. Isso. Mas aqui ele já sabe que a velocidade está no controle de arfagem do avião. Não está na potência, como muita gente pensa. Na potência, como é no carro, né? Como é no carro. E aí eu demonstro a potência também, a questão da potência. Então você vê aqui, ó, a potência é o que mantém o avião voando a área de horizontal. Se eu tirar a potência, pensa que o nariz vai afundar na hora. Isso mesmo. Então eu demonstro isso para o aluno já perceber que, ah, então o que está me puxando, o que está me mantendo... É, o que está me fazendo subir, o que está me fazendo descer é na potência. Então eu tiro o... Ou a coordenação... Eu ia falar... Tiro o coloco, ia ficar muito triste isso aqui. Corta isso, vou falar de novo, tá? Eu ia falar que o aluno vai perceber que se ele tirar a potência, ele vai começar a descer. Se ele está subindo demais, é porque ele está com muita potência. Então ele tira um pouquinho para... Exatamente. E aí, primeiro voo, cara, o cara sentiu os comandos do avião, sentiu o peso do aileron, sentiu o peso do profundor, entendeu? Que aéreo vai começar a fazer essas coisas aí, entendeu? Emergência, comandos. Emergência. Está contigo, está contigo aí, você é instrutor, cara. 70 nós. Pior que daqui, cara, é horrível esse lado. Local para pouso. Bom, está para chegar lá no antigo Heródromo, tá? Tô. Olha lá, ó. Ó, está 3,5 mil só, tá? Tá. Então aqui, ó, a gente já está com o pro do antigo Heródromo ali, mantendo 70 nós. Papagolfo, Serra Vitor? 70 nós, você está mantendo? Não, estou tentando puxar aqui, ó. Tá aí, ó, 70 nós. Aí a gente vai para o checklist. Então, seletora aberta, mistura rica, ar quente aberto, magnetos em ambos, alternador e bateria ligado, tenta o relacionamento. Não consegui? Vamos lá. Seletora fechada, mistura cortada, ar quente também não interessa se estiver aberto ou não, magnetos desligados, deixando somente a bateria. Mayday, mayday, mayday no rádio, 7700 no transponder, objetos cortantes para trás, portas e janelas destravadas e vai para pouso. Antes do pouso, desliga a bateria. Bateria e o flap no flap e depois desliga a bateria, exatamente. Isso aí, corre. Certo? 3,5 mil para o MT, vamos ficar meus pés acima. Estira aí agora para fazer as curvinhas, então, vai? Então, vamos lá. Vamos começar com uma curvinha de pequena inclinação pela direita e pela sua esquerda. Pode começar fazendo ela aí, dá a qual, grifa ela para mim. O que você precisa fazer? Então, eu vou colocar a ponta da asa. Não, não, não. Primeiro, a referência, né? Ah, é, referência. Então, tá bom. Então, a referência. Isso. Então, eu vou pegar aí aqueles... Calma, é o urubu, nego. Oh, achei que você estava me pegando. Não, urubu. E você vai ver que é um urubu, melhor. Não, tudo bem. Então, vai. Mas o instrutor, cara, é isso mesmo. Isso é uma boa. O instrutor tem que estar prestando atenção no aluno. Sim. Tem que estar prestando atenção no que está acontecendo, eu não me conta. Eu aqui, eu estou olhando a referência. Então, aí na hora que eu olhei, ele estava aqui em cima. Aí eu só... Estou fazendo o que ele mandou fazer, procurar a referência. Isso. Então, a referência vai ser aquela parte ali, ó. Mais verdinha ali do morro. A parte mais verdinha do morro. Mais verdinha aqui, ó. A pontinha do morro ali, vai. A ponta do morro? A ponta do morro. Então, coloca o nariz da aeronave bem lá naquela ponta do morro lá. Então, mas você não tem um briefing antes? Tenho. Qual que é? Tem que colocar a ponta da asa lá na linha de divisão. Não, negativo. Vamos fazer um check de área, né? Tá bom, galera. Vamos fazer. Então, check de área. Curva para a esquerda, vou fazer check de área. Direita livre. Prova livre. Esquerda livre. E depois? Depois? É. O que que ele foi? Aí faz a curva. Ah, tá. Ah, galera. Curvinha de pequena, tá? Óbvio. É assim, né? Isso. A ponta da asa tá na linha do horizonte? Eu acho que você tá aumentando um pouco mais a inclinação. Ah, olha que legal. Isso, mas olha a velocidade lá. Ah, é? Tem que olhar pra cá, viu? Não, não, não. Você tem que olhar pra lá, pra tua referência, e prestar atenção na sua velocidade. Tem que olhar pra tudo. Isso. Você pode ficar olhando pra sua referência. Isso. Não, você tem que olhar pra lá e olhar pra sua velocidade também. Você tem que olhar pra tudo, entendi. Isso. Ó, vamos fazer o seguinte, ó. Presta atenção. Você olha a referência, vê se você enxerga ela, olha a velocidade, olha a referência, olha a altitude, olha a referência e olha a potência. E assim vai indo. Mas eu perdi minha referência agora, cara, cadê? Você perdeu sua referência? Perdi, cara. E você continua fazendo a curva? Ah, agora eu não sei o que eu tô mais, cara. Ah, então. Pois é. Então, normal também, cara. A referência é colado no placa, o final colo de 180. Isso. Normal também, cara. Principalmente tem que começar a chamar a atenção, que revelou outras coisas. Perdi a referência, a passada, a referência e tal. Começar a buscar. Aí os caras perdiarem que passou, começam a querer voltar, já não é mais uma curva de 90. Não, não, já foi, exatamente. Já foi. Até porque ela tá ali, ó. Exatamente, eu fiz a curva de 180, eu fiz a curva de 90. Sim. Então, agora eu vou fazer uma curva de grande inclinação pela direita. Isso. Então, agora eu vou fazer uma curva de 270 graus pela direita. Qual que é a diferença dessa curva? Então, a gente vai pegar uma referência lá, do seu lado esquerdo. Pelo dia. Pelo dia. Pelo dia. Pelo dia. Pelo dia. Então, não tem problema, você vai fazer a proa, fazer a proa chegar até a tua referência que tá na sua esquerda, só que pela direita. Tá bom, hein, Conrado? Eu ia pensar, esse é aquele terrenão lá. Qual terrenão? Ali, ó, tem o terrenão ali. Ah, certo, lá embaixo, né? Maravilha, ok. Pode ser de média inclinação? Pode ser de grande inclinação? Pode ser de grande, mas brinfa de grande pra mim. Então, eu vou fazer a esquerda livre, proa livre, direita livre, já que a curva vai vir pra direita. E eu vou colocar um pouquinho mais de motor, então tá bom. Tá. Então, você vai colocar um pouquinho mais de motor, por quê? Porque a gente tem a tendência de perder altitude na curva. Certo. Então, um pouquinho mais de sustentação. Tá, uma curva de grande inclinação? Isso aí. É? Pode apertar um pouquinho mais. Ah, tá. Fica sempre de olho lá na tua velocidade, na tua altitude. Ah, tô perdendo a altitude. Ei. Provou. Olha, louco, ó, estragou o vídeo, ó. Estragou e você não percebeu que eu meti o pedazão pra esquerda, né? Não, só vi você colocando o pedazão pra direita. Eu coloquei um pouquinho pra direita e depois eu chutei pra esquerda. Por que que a gente tá perdendo a altitude? Porque a gente tá glissando. Tá glissando, né? Entendeu? Ah, agora que eu vi aqui, ó. É, então, ó, você vai testar o pedal do cara. Calça o pedal junto com o cara. Aham. E deixa ele lá. E deixa ele lá. Pô, mas agora eu tô vendo que esse avião não tá andando, cara. Tá rafado. É, é isso que eu ia falar. Ele tá penduradão, né? Só a velocidade, só a rodação tá certinho aí. Pô, cara. Tá, né? 2,200? Sim. Pô, cara, o que que tá de errado aí? Mas eu acho que você tá faltando mancha aí. Não tá não? Faltando mancha, cara? Isso, cede um pouquinho o mancha. Deixa o avião lá. É devagar, é o mancha mesmo, cara? Mas a potência tá certa. Então, e o compensador? Vamos ver se tem tendência. Tá certo? Tá com a tendência de subir. É, então. Então compensa ele pra ir. Não, cara, tem alguma coisa estranha nesse avião, cara. Olha só, me meteu um flapzinho 10 aqui, né? Eu nem vi. Sem vergonha, cara. Tem alguma coisa estranha nesse avião. Sem vergonha. Era o flap que você bateu a mão ali. Ele conseguiu a parede de flap que ele queria, galera. Ele conseguiu. Ele ficou conversando. Ele que sem vergonha. Eu achava que ele não tava mais fazendo esse tipo de besteira. Então, por que que eu faço isso? Porque aconteceu comigo. Fizeram comigo. É normal o aluno chegar aqui, tá voando aqui e tal. Abra a mãozona aqui. Vai mexer no transponder e tal. Pum, esbarra aqui no flap. É, só um esbarrãozinho ele já... Só um esbarrãozinho. Ele é bem sutilzinho, né? Até o primeiro dente, né? Tem três dentes até o primeiro dente. É normal dele... Vou só voltar um estúdio aí, ó. Você acabou ficando... Vai um pouquinho aí. Vamos fazer uma coordenação aí? Já que tem lá no PEI também. Aproveitar esse retinho aí. Vai ter um tempinho, né? Isso. Vamos fazer uma coordenação aí na direita pra mim, por favor. Pô, sei lá, misé. Não precisa nem me ensinar. Só quero que você faça. Que você sentir aí na direita. É de primeiro ou assim, quando você vai querer? De primeiro. Vamos fazer de primeiro. Primeiro, coordenação, elemente. Tá. Autorizado a linha arde decolar, o Eco Alfa Juliette. Tá bom? Cara, a manobra tá clavadinha. Você conseguiu fazer um pouquinho mais rápido. É, quase tá perdendo um pouquinho. Aí, ó. A referência tava clavadinha. Começa ela devagarzinho, depois já vai tentar aumentar um pouquinho. É, vai aumentando. É. Aluno geralmente tem a tendência de querer começar, pelo menos eu. Eu achei que tinha que começar já na milhão. É, normal. O aluno, eu acho que comece já pela primeira vez que você começou devagarzinho. E vai aumentando a medida que vai progredindo a manobra. Isso. Você vai entendendo ela também, né? Primeira vez, a primeira coordenação que você vai passar pro cara? Sim. É exatamente isso, cara. Um pouquinho pra lá. Ai, preguiçou. Aê. Impressionado o vento, Lima Alfa Lima. Gente, a reporte para girar base. A reporte tá pra girar base, Lima. A única coisa que eu vou pedir pra você é pra você ir meio que me falando o que você tá fazendo durante o pouso, como se fosse um aluno aí que nunca pôdeu. Ah, certo. Entendeu? Porque os primeiros pouvos você aí que vai fazer, como instrutor, mas o aluno você tem que ensinar alguma coisa pra ele. Então é só pra você entender o que tá acontecendo. Certo. Então aqui, ó, a gente fez o briefing pré-pouso, que é a seletora aberta, a mistura tem que tá rica, o ar quente tem que tá fechado, a gente liga o farol de pouso, magnetos. Ah, beleza. Essa parte aí tá tranquila. O que você vai falar pra mim é a parte de potência, atitude, quando que você gira, quando que você não gira. Certo. Você vai namorando a pista, né? O problema é que... Como eu não tenho adaptação pra falar, ao mesmo tempo que eu tenho que fazer as coisas... Não, faz aí, se der, você vai falando aí, cara. Só... Tipo, é, cara, só no 3G, só velocidade aí, quase 90 a nossa. É, então. Tá no ideal de base, o Limão fala Limão. Depensidade, o ideal de base, repart final. Portando na final, Limão. O comandão, na visão, cara. Velocidade, na visão. Compensador é depois. Certo. Compensador é depois. Eu quero que você puse compensador muito alto, né, muito baixo. Tô, o Robô, bem na toa. E sempre cresce falando, a moral é da pista, cara. A moral é da pista. Tô alto, tô baixo? Tô alto. Tô longe, tô perto. Tô alto e tô longe. Tô bom. Tô, tivesse alto e tava perto. Velocidade, mais o Robô. Nossa, hoje eu tô alto demais, né? Pra chegar no alto. Alto pra caramba. O que você faz pra você chegar alto? Tô, que glissar. Vamos nisso, Kondi. Aproveita que você tá com a asa curvada aí pra direita. Agora se não, bora chegar. Bom, aí, a rampa não tá muito ruim, não, cara. Não vai glissar muito, não, senão... Então, mata a velocidade, cara. Ingressou na final, Limão Falimão. A rampa tá boa. A autorização acometida, vento 360 grau, 04, nós. Autorizado, toquei remédio, Limão Falimão. O vento tá alinhado, 360, tá com 4 nós, não vai poder colocar a culpa no vento. Não. Bom, agora eu vou dar uma calçadinha, se ele ficou baixo. Deixa eu afundar aqui. Se a rampa tá boa, já podia ter pra lá de glissar. Ó, o meu celular tá boa, tá um pouquinho rápido. Vai se acostumando aí com a... com a centro da direita. Você tá com o pé no pedal, hein? É, eu tô te ajudando, cara, porque, ó, isso vai sair. Tirei o pé do pedal, né, cara? E aí, você não sente qualquer essa remédio. Certo. Menos a dar mais pedal aí, tem que tá nosso, tá? Ó, tá alta pra caramba. Deixa a voada, aí. Aí, traz, 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 traz. Boa, Kony. Só que você viu que você tocou com aquele lado lá de primeiro? Ela já tava pra aquele lado, né? Perfeito, cara. A centerline, acertou a centerline. Só a tendência aí de um pouquinho menos de asa e um pouquinho mais de pedal. Certo. Pra fazer a centerline, tá? Quer fazer um pouso com 20 de papo? Quer fazer desse jeito? Você que... Ah, vamos fazer assim, sei lá, cara. Vamos fazer assim mesmo. Então, beleza. Vamos enfeitar o metrão. Sua velocidade, sua descida. Cê tá alto, cê tá baixo. É que tá um pouquinho baixo. Pouquinho? Achei que você ia pousar no graal, velho. Então, cara, sempre na moral da pista. A gente fez uma perna do vento, um pouquinho mais longe, tá? Então, se a gente tá mais longe, tem mais tempo a perder. Só vai ficar alto pra ter que glissar de novo lá. Sim. Eu acho que tá baixo. Eu acho. Eu acho que tá baixo pra caramba, velho. Eu queria engatar nos 3 mil na final aqui, ó. Isso aí é outra coisa, cara. Não fica caçando o número, não. Quero que você olhe pra pista e julgue se a pista tá alta ou tá baixa. Certo. Uma pane aqui, a gente não chega aqui, velho. Não chega lá, não. Tá ingressando na final, Lima, Alfa, Lima. Olha, Pedro. O Alfa, Lima, autorizado pouso. Vento 330, grau 03, lá. Tá autorizado pouso, Lima. Agora tá alto. Porque você veio com o motorzinho, que eu falei que tava baixo, você veio segurando. Mas agora não tá alto. Agora tá na rampa. Então tá alto. Não precisa glissar, não. Velocidade tá boa, 70 nós. Só trazendo essa velocidade aí. Se você acha que tá alto, você... Tem que coordenar a potência. Tá um pouquinho fora da centerline. Aí vem trazendo um pouquinho mais pra esquerda. Um pouquinho mais pra esquerda, 80 nós. Um pouquinho baixo, 80 nós. Vamos, centerline. É, ó. Esquerda, esquerda, esquerda. Mais pedal, mais pedal. Aí, ó, como você trouxe, tá vendo? Por isso que eu tava calçando aquela lá. Só arredondar, só arredondar. Tá perfeito. É só arredondar. Deixa um pouquinho mais, arredondar. Aí, ó. Traz, 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 traz. Traz. Deixa. Finalizar pra cima. Nossa, é muito estranho, velho. O cara ali, centerline. Você tava querendo fugir um pouquinho da centerline lá na final. Também é normal dessa... Dessa visada aqui. Porque pra mim a centerline tá pra um canto. É que você tá muito acostumado, muito condicionado com a centerline sempre desse lado aqui. Entendeu? Então por isso que no meu primeiro pouso que eu comentei. No meu primeiro pouso eu fiquei bem fora da centerline. Só acender a luz aqui, ó. No sentido contrário do pouso sobre a pista. Mas por que que você desligou o seu link aí? Ah, desculpa. Você não tinha ligado. O cara tá esperto, hein, galera. O cara tá esperto. Curtiu o voozinho na direita? Achei bacana. Muito bacana. Muito interessante. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do voo aí. Tenham gostado da aventura do JP voando aí na direita. Com algumas aventuras, tentam mostrar pra vocês um pouquinho do que que a gente faz no curso de instrutor de voo, iniciando moleque aí, o menino, na direita. Se gostaram do vídeo, já sabe, dá aquele joinha bacana. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Se tiver algum comentário, alguma sugestão ou algum vídeo que vocês queiram ver, deixa nos comentários aí embaixo. Clica no sininho, velho. Clica, que não tão clicando aí. Clica no sininho também, galera. Valeu, até mais. Pô, não precisa quebrar a porta do avião, velho. Você anda muito estressado. Tá muito estressada essa criança aqui. Tá muito bravo. Tchau.